Dia, tudo bom? Acabei de tirar o leite agora e tô correndo lá em cima pra olhar as vacas que estão amojando. Preciso saber se eu preciso trazer alguma pra maternidade, porque eu já tô com saudade de bezerrinho novo nesse curral. Bora lá comigo? Bom dia, dona Garrincha. Dona Garrincha, gente, agora tá enchendo o peito pra valer. Ela não tá de brincadeira, mas eu vou chegar lá perto pra ver ela. Dia, minha filha. Deus te abençoe. Você tá boa? Deixa eu ver esse Uber seu. Fadona tá aqui desmamando, né, fada? Fada, tem que tirar esse leite seu. Olha aqui. Olha aqui, já tá cheio, olha. Uh, trem bonito, gente, do céu. Nossa, daqui a gente já tá parindo, né? Agora vai. Agora é pra valer. Já tem sete meses que eu tô falando isso, né? Mas agora acho que é mesmo. E eu acho que ela pegou o cri e foi aqui, viu? E ela não veio pra ir lá da outra terra dela nada, né? Esse larga de ser lerdo, Garrincha. Para de olhar com essa cara lerdo pra mim. Eu vou coçar o sítio. Deixa eu desligar o celular, tá? Eu coço ela aqui, gente. Dia, menina radiola. Você tá enchendo o Uber já, minha filha? Aí, obrigado por eu mostrar, viu? Radiola no final do ano, né, radiola? Onde que você tá? Você tá bonitinha, minha filha? Ei, Mrs. Bern, o que que nós faz pra acabar com esse trem, radiola? Nós já gastamos rir de dinheiro em você, minha filha. Brinca, não. Meia-noite, mãe do Brasil. Já pegou cria e tá parindo em dezembro de novo. Ô, bicha, boa pra parir, viu? Olha, tá ficando com o pelo até liso. Linda demais, meu Deus do céu. Viu, Marina? Você tá boa, minha filha? Parece que você já tá enchendo o Uber, Osmar. O que que é aí? Olha aí, já tá enchendo o peito. Mas você só para em agosto, minha filha. Tá parindo uma belina. Como é que nós vai fazer com esse peito que tá enchendo de ar? Eu vou guardar o celular dentro do meu quarto. Que eu não vou deixar seu menino morrer, não. Esse ano, não. Viu? Tá escutando? Ô, meu Deus do céu. Que trem mais bonito. Olha o Brasil também, tá lindo. Ele tá ficando preto. E o mapa do Brasil tá crescendo. Tá ficando mais deformadinho. Bronezinha tá linda. Essa mascarada aqui. Ela desmamando. Nós vamos vendê-la, porque ela é uma vaca muito fraca. Tá criando uma bezerra bonita, mas ela não engorda. Não há remédio que engorda essa vaca. É. A mafia dela tá bonita, ó. Linda. Dia, menina fumaça. A senhora tá boa? Ó, a fumaça já tá barrigudona, buchudona. Enchendo o peito, né, menina fumaça? Nossa, gente, mas tem berne demais. Todo lugar da minha região aqui, ó. Berne pro lado do vento. Você ficou feliz da seriguela até vindo pra cá, minha filha? Ah? Ixi, mas você tá gordona, hein. Fumaça. Deus do abenço. Foi. Deus te faça feliz. Fumaça. Ela tá pra parir já. E eu não vi essa bicha pegando cria. Mas ela já tá pra parir. Demora ou não. E eu não vou levar ela agora, porque nós estamos vedando o capim lá na porta. E aqui o capim tá bom demais. Você quer lamar, menina? Não. Agora eu venho. Eu vou lá ver a seriguela, que eu tô com saudade dela, viu? Fica com Deus. Tchau, treino. Bom dia. Cinderela, levanta. Deixa eu ver você. Bora. Bora, Cinderela. Bora, Cinderela. Bora, gordinha. Vamos? Olha, ela tá vencendo e parou de encher. Eu não tô entendendo, não. Ih, ó meu filho lá. Vem cá, filho. Jerifão. Vem cá, meu princidão. Meu princidão, ó. Meu principizão. Olha, ele ficou preto e branco. Coisa mais linda. Deus te abençoe. Ih, Jerifão, você tá com berno também, meu filho. Nós temos que resolver isso. Ó o top lá e não resolveu de nada. Dá pra coçar aí? Deixa eu coçar então. É aqui a orelhinha. É. Tem muito assar peixe ali no fundo do pasto. E as moscas botam lá e espaçam e pegam de novo. Tá acabando e vindo outros. Aí o cara tá roçando lá pra nós pra ver se para um pouco. Porque esses bernos que eu tenho, tá feio, viu? Tá igual ano passado. Misericórdia. Deixa eu ver os outros meninos lá, Jerifão. Agora eu venho coçar você. Cinderela, então você parou? Ai, Cinderela. Eu crente que você já tava pra parir, minha filha. Tô com saudade do pizzerrinho novo, ó. Vamos lá, meu. Vamos lá ver os outros aí. Vem, Jerifão. Girafa. E ó, seu medo da seriguela, vem lá, ó. Girafa. Vem cá, minha filha da bênção. Onde que a seriguela vem? Você tá boa? Ô, girafona. Eita, é bonita. Girafona é em outubro, né? Que você para, minha filha? É, não é? Oi, meu amigo, é ela. Ô, girafa. Será que ela tem ciúme de você? Bom dia, minha princesinha. Você tá boadinha? Ixi, mas você tá linda demais. Vem me ver com ela. Ixi, agora... Ó, vamos ver essas brigas. Agora as novinhas não estão aqui pra você ficar empurrando elas, né? Será que você tem medo da girafa? É, meu amigo, ela. Ixi, nossa. Deixa eu ir lá ver, minha filha, que eu tenho que ir pra Nápoles. Viu? Tá. Olha, girafa. Aí, esse negócio, agora você arrumou a sua cabeça, hein? Vamos comigo. Vamos comigo, minha princesa. Padilhona, levanta. Padilhona, parem junto. Ixi, mas tá gordo, olha. Deus queira que essa cria, ela pare um bezerro grande e saudável, viu? Porque o diamantinho nasceu fraquinho, vocês lembram? Você fica da mamada. O quê, minha filha? Quer beijo? Peraí, deixa eu gravar. Ali. Né, Padilhona? Você tá boa, né? Aqui, dona Lázaro. Dona Lázaro. Dona Lázaro vai parar no final do ano também. Ó, já tá deslanchando o peitinho, gente. Tem mais bonita. Ali é a Bela Vista. Quem é foda? Olha, chegou ela aqui do meu lado. Vamos ver quem mais. Rocheada, só em dezembro. Chegou criador campeão. Menino rochinho. Bom dia. Olha aqui, minha. Ela atravessa na minha frente pra não deixar eu passar, pra não coçar ela. É, menina. Rebecão. Ó, Rebeca os pernas. Ela secou, graças a Deus. Levanta, Rebeca. Ó, deixa o coquinho. Bora, Rebeca. Rebecão também, hein? Júlio. Vai tá gordo, olha. Hum. Essa cria vai dar leite, não, viu? Tô crente. Né, Rebeca? Deus te abençoe. Ali nós temos a Pontalina. E a... Neguinha. Pontalina, bora. Ó, meu Deus do céu. Ó, a Pontalina. Cobro cheio. Pontalina é feia da... Olha aqui, seu guento. Pontalina é feia da Maia Dona, velha. E irmã da Madonna. Será que você vai prestar de leite? Porque seu irmão... Foi um caso perdido. Decepção total. Hum, Triguela. Triguela. Triguela, chefei da minha mão. Olha aqui, atravessou na minha frente. Minha filha, agora eu posso ser. Né, Pontalina? Deus te abençoe. Aqui nós temos a... A neguinha, né? Que vai aparecer só. Final do ano também. Aqui a... O que foi, Triguela? Lamparina, que já tá enchendo. Mas tem bezerra mamando ela, ó. Tem bezerra mamando ela, porque o pé dela tá mamado. Será que é o xerife? Que ele é... Olha lá. Tem que levar ela pra porta. Tem jeito não. Tem alguém mamando ela. Ela é boba. Aqui a... Cuiatuba. Cuiatuba, enche esse peitinho. Ela vai parar em agosto também. Deus te abençoe, Cuiatuba. Tudo na boa, minha filha. Ô, Trimbau. Nossa, Deus. Vamos, Triguela? Triguela atrás de mim aqui, ó. Triguela não me larga. Minha fortuna. Minha fortuna não pegou cria. Né? Olha aqui. Olha aqui, seu grito. Suíça. É só em junho. Né, Suíça? Né? Olha aí. Olha o bezerinho lá pulando a barriga dela. Já dá pra ver. Você tá magrinha, Suíça? Você não bebeu água ainda não? Bora beber água, Suíça. Vamos, Triguela. Agora eu tô bugorinho com o sucesso. Tô gravando. Vamos, peraí. Aqui é a dona roxa, que pegou cria esse título pra trás do pavão. E parece só em... Olha aqui a ciumenta. Em... Em dezembro, né? Aqui é a avó da Seriguela. Dona Pipa. Levanta, Pipa. Bora, Pipinha. Vamos? Passa uma neta aqui, ó. Vamos, Pipa. Bora, Pipa. A Pipa... Ai. Essa Pipa tá gorda pra mim, viu? Né, Veia Pipa? Veia Pipa também no final do ano. Aqui é a Viola. A Viola, ela... Nós compramos ela, né? Ela é a filha da Estrelinha. Irmão da abençoada essa aqui, ó. E a Canoa, filha da Veia Pipa, tia da Seriguela. A Canoa também já pegou cria. Tá bonitinho? Pega aí, minha filha. Já eu posso ser, Seriguela. Né, Canoa? Mãe do Renato. Aqui é a Meia Lua. Tá a Prey também. Ih, ó, menina. Ela para em... Em julho. E até hoje não desmamou a Márcia. Porque a Márcia já tá grande. Nós tentamos, mas não tem jeito. E ela desmama sozinha. Olha, já tá bochuda, né? Ai, meu Deus. Seriguela. Achei em quem mais aqui. Aqui é a menina Baleia. Baleia. Baleia, filha da Estrelão. Olha, o brindão dela já tá cheio, viu? Nossa, mas vai tendo que ir para ele. Ali do outro lado tem a Fantasia, filha da Neguinha. Final do ano também. Pegou o criador campeão. Queria, minha princesa? Deixa eu ver se engordou, princesa. Levanta. Olha. Olha, tá mudando de pelo. Mas também tem tanto de fosfosal que eu apliquei nela. E tem arado. Para não engordar. Creta. Mas eu acho que ela comeu o plástico. Ela não tá fazendo aquela vez. Olha aqui. Olha o brindão da Baleia. Que tem mais linda. Os pedreiros. Igual da Estrelão. Né? Márcia do céu. Você tá grande demais. Tá faltando vaca aqui? Eu não tô sabendo, né, princesa? Ah, Rebeca. Rebeca Mascarado. Meu pai deu a seriguela pra mim. E essa aqui pro meu irmão, ó. Rebeca Mascarado em outubro. E a seriguela atrás de mim. Ela não me larga. Ela não me larga. Vamos lá ver o seu tio. Vamos lá ver o... Piel. Ficada da benção. Saudade de você, meu filho. Você tá bom. Ih, a cerca aqui tá toda cangaiada. Esses bois brigando. Deus te abençoe. Ô, Piel. Seu chifre cresceu mais, meu filho. Terego, é ela. Você tá bonzinho, meu princesão? Meu princesão, hum? Ih, tribo bonito. Você tá namorando com o que esse dia pra trás aí? Eu vi você lá no gado branco. Você tá lá na cerca. Mas a cerca lá você não passa, porque a cerca lá é boa. Deixa o coronel pegar você. O coronel é grande. Ele não é frouxo igual o chifre torto, não, viu? Você tá entendendo? Outra é bonita. Não, mas você precisa arrumar mesmo. Olha, quebrou tudo. Essas vacas não passam pra lá, pela misericórdia. Né, mimiguela? Ai, a gente do céu. Agora nós vamos ali ver outra. Tá faltando vaca aqui. Eu tô dando fé de alguém. Eu não sei, mas eu tô sentindo falta de alguma. Agora eu vou lá no outro pasto pra mostrar uma vaca que chegou. E que ela tá já mojadinha pra parir. Será que vocês vão adivinhar quem é? É a Mourinha, filha da Cajarana. Ela já tá enchendo pra parir. Ela, mas... E a generosa, a mais generosa ficou no outro pasto. Ela só vai vir daqui uns... Uns dias, porque ela pariu no final de abril agora. Então... Olha o Brasil pulando. Então vamos lá ver ela. Né, Seriguela? A Seriguela tá aqui, ó. Ela é muito larga. Não sei o que que eu faço. Vamos lá. Agora eu vim aqui pra visitar os menininhos, a Marquesa, Frambinha, Soberano, Mancinha. A Fia da Boca da Noite. E pra ver a Mourinha também. Se ela já tá pra parir. Né, Mancinha? Eu passei muitos dias sem ver você, não foi, minha Fia? Vem cá, Mancinha. Você lembra de mim, mãe, não? Quem foi? Você lembra de mim, mãe? Tá bem, essa, minha Fia. Deus te abençoe, que trabalhinho. Saudade de você. Olha, aquela bezerrinha da Boca da Noite é muito parecida com a Mourinha. Meu Deus do céu, se fosse filho parecida desse tanto. Meu soberano. Soberano? O homem tá gordo. Marquesa. Tem? Olha a Mourinha. Como assim? Como assim? E for, meu filho. Deus te abençoe, meu pincelho. Saudade de você. Ô, tem boninho. Deixa eu ver a menina. Eu tenho que ir pra Nava. Mourinha. Vem cá, minha filha. Dá bem. Ó, a Mourinha já tá com o bichinho cheio. Dá bem essa, minha filha. Deus te abençoe, Mourinha. Ih, tem bonita. Eu não aguento tanta beleza não, minha filha. Deixa eu ver se eu posso? Eu não vi você pegando. Ó, a imagem tá com o bichinho cheio. E essa bichinha é boa, gente. Ela é 10 litrinhos de leite. Nossa, Deus. Olha, deixa eu ver. Demora, não? Mojadinha. É, filha dessa vaca aqui, ó. Da Cajarana. Né, Mourinha? O Pocalíta tá lá no outro pasto. Junca, fica generosa, né? Tem que trazer pra cá, porque ela não queria desmamar nunca. Né, coisa linda do meu coração. Saudade de você. Soberano, vem cá. Ó, seu irmão vai parir, ó. Vamos fazer amizade aqui? A Marquesa ficou ressabiada. Não queria chegar perto de mim. Ela tava com medo, né, filha? Aí, ela ficou chateada de eu ter soltado ela. Mas eu falei, eu explicando ela, que eu tinha que soltar ela, porque a mãe dela daqui uns dias tá desmamando ela. Que a jibóia já tá com um bezerro grande na barriga. E pra ela virar uma nuvia linda, pra virar uma vaca forte, sadia. Aí ela veio cá, deixou coçar ela. Né, Marquesa? Eita, nossa. Agora, a casa não vai parir aqui. Que elas vão embora. E ela já tá enchendo, viu? E a morinha daqui uns dias tá parindo. O que que é isso? Agora, ele me botando ali no meio do mar. Né? Dá beijo. Tá, mas eu tava com saudade demais de você. Viu? Não fica triste, não. Bom que você tá mamando, você tá mais gordinho. Eu vou embora, que eu tenho que ir lá e nada agora, tá? Dá um beijo aqui. Gente, então fica assim. Marquesa e eu vamos nos despedir de vocês. Porque eu tenho que ir lá na cidade de Anápolis, Goiás, agora. Resolver uns beijó. Dá tchau, Marquesa. Dá tchau. Fala tchau. Dá tchau. Tchau, obrigado.